Olá a todas e a todos. Decidimos gravar esta mensagem porque vivemos tempos sem precedentes. Queremos reforçar que o grupo Marcha na Clannan está empenhado em apoiar os nossos clientes e colaboradores na resposta a este enorme desafio. Queremos dar um sinal claro de que estamos a responder a este surto e que estamos aqui para vos apoiar. É essencial ser ágil nas decisões a tomar, quer pelo negócio, quer e sobretudo pelas nossas pessoas. Rodrigo. Olá Diogo, olá a todos, muito obrigado. Efetivamente para fazer o que diz o Diogo e bem, a Marcha de Portugal começou a trabalhar 100% a partir de casa, a Mercer também exceto uma pequena equipa operacional que se mantém no escritório, mas ambos estamos a prestar o serviço habitual aos nossos clientes sem qualquer interrupção e assim vai continuar. Desde já um enorme obrigado aos nossos colaboradores, que têm sido inexcedíveis e naturalmente fornecedores, parceiros, todos eles têm tido um complemento exemplar para poder manter a continuidade do negócio. Um grande, grande obrigado desde já. Aquilo que temos feito e que propomos a todos é que analisemos os impactos desta situação em seis pilares estratégicos, que obviamente começando pelas pessoas, sempre as pessoas primeiro, as viagens, a interrupção de negócio, a cadeia de fornecimentos, a nossa reputação e ainda as oportunidades, que naturalmente a crise também reserva oportunidades que podem ser aproveitadas. Pela responsabilidade que temos todos no grupo Marcha e Maclellan em geral e também na Mercer e Marcha em concreto, vamos continuar a acompanhar esta situação da Covid-19 e garantir que vamos apoiar os nossos clientes sempre pensando nas pessoas e no risco. Para tal, vamos começar a produzir uma série de conteúdos via webcasts, via artigos de opinião que iremos partilhar convosco e que esperemos que sejam úteis para ajudar neste caminho de atuação e de emergência, sendo que nós como líderes devemos atuar o mais rapidamente possível. Diogo. Obrigado, Rodrigo. Terminamos com uma mensagem de otimismo, que é inspirada no email da CEO da Mercer China, que nos incentiva a sermos corajosos e resilientes. Por tal como eles, iremos certamente superar esta situação e construir um futuro ainda mais próspero aqui na Europa. A pandemia, no fundo, tem servido para reforçar o espírito de união e a entrejuda na China e estou certo que será também assim em Portugal. Esta é a hora de agir. Um grande abraço e até breve. Um abraço e boa sorte.